E agora a gente fala sobre educação. Os participantes da edição deste ano do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, já podem consultar os locais onde farão as provas. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz traz as informações pra gente. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Enseja acontece no dia 25 de agosto, mas os participantes já podem consultar os locais da prova. A informação está disponível no cartão de confirmação de inscrição acessado na página do participante no portal do Inep. O Instituto elaborou um passo a passo da consulta que também contém informações sobre áreas de conhecimento, nível de ensino e solicitação de atendimento para quem tem necessidades especiais. Quase 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A grande maioria, cerca de 80%, tem entre 21 e 59 anos. O exame é destinado àquelas pessoas que não terminaram os estudos e que agora podem optar por demonstrar as habilidades do ensino fundamental e também do ensino médio. Quem obtém nota superior a 450 em cada prova objetiva e 500 na redação, consegue o certificado de conclusão do curso e pode, por exemplo, prestar concurso público ou cursar uma faculdade. As informações estão no site inep.gov.br barra Enseja. É uma segunda chance importante para quem quer retomar os estudos e avançar na carreira, Renata. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações. Tchau.